O registro de formal de partilha, o registro de carta de adjudicação judicial expedida em autos de inventário ou arrolamento, o registro de sentença em ação de separação judicial, o registro do divórcio ou de partilha de bens na União Estado, bem como o registro de escritura pública de doação de bem imóvel será precedido de comprovação do pagamento integral do ITCD, mediante uma certidão expedida pela Secretaria do Estado da Fazenda. Será franqueado aos fiscais da Secretaria do Estado da Fazenda o acesso aos processos judiciais que envolvam transmissão ou partilha de bens. A Junta Comercial do Estado de Minas, JUSC-MG, enviará mensalmente à Secretaria do Estado da Fazenda informações de todos, todos os atos relativos à constituição, modificação ou extinção de pessoas jurídicas, bem como de empresário assim definido nessa lei federal, realizados no mês imediatamente anterior e imediatamente anterior, conforme dispuser o regulamento. Os titulares do tabelionato de notas, de registro de títulos e documentos de registro civil de pessoas jurídicas, de registro de imóveis e do registro civil de pessoas naturais, prestarão informações referentes à escritura ou registro de doação de constituição de usufruto ou de fideicomício, também prestarão informação sobre alteração de contrato social, atestado de óbito, a repartição falendária, isso mensalmente, conforme dispuser o regulamento. Os serventuários mencionados nesse artigo ficam obrigados a exibir livros, registros, fichas e outros documentos que estiverem em seu poder, a fiscalização fazendária, entregando-lhe, se solicitadas, fotocópias, certidões de inteiro teor, independentemente de pagamento de emolumentos. As entidades de previdência complementar, seguradoras, instituições financeiras, são responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do ITCD devido a esse Estado, na hipótese da transmissão causa-morte ou doação de bem, ou sob direito, ou direito sob sua administração ou custódia, inclusive aquele relativo aos planos de previdência privada e seguro de pessoas na modalidade do plano gerador de benefício livre, VGBL, vida gerador de benefício livre, VGBL ou semelhante, observados prazo, reforma, prazo e condições previstas em regulamento. A responsabilidade pelo cumprimento total ou parcial de obrigação de que trata o CAPT fica atribuída ao contribuinte em caráter supletivo. O responsável apresentará à Secretaria do Estado fazendo a declaração de bens e direitos contendo ao menos a discriminação dos respectivos valores e a identificação dos participantes e dos beneficiários. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, as entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras prestarão informações sobre os planos de previdência privada e seguros de pessoas na modalidade VGBL ou VGBL ou semelhante sob sua administração. São solidariamente responsáveis pelo imposto devido pelo contribuinte, a empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro, pela prática de ato que resulte em transmissão de bem móvel ou imóvel e seus respectivos direitos e ações. Também é solidariamente responsável com o contribuinte, a autoridade judicial, serventuário de justiça, tabelhão, oficial de registro e escrivão pelos tributos devidos sobre atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício ou pelas omissões a que deram causa. Também é solidariamente responsável com o contribuinte, o doador. Também é solidariamente responsável com o contribuinte, a pessoa física ou jurídica, que detenha a posse do bem transmitido. É solidariamente responsável com o contribuinte, o despachante, em razão de ato por ele praticado ou que resulte em não pagamento ou pagamento a menor do imposto. Então, despachante também, em razão de ato por ele praticado, que resulte em um não pagamento ou pagamento a menor.